Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, embarca em uma nova etapa de sua carreira após ter criado, a partir de uma modesta livraria online, uma das empresas mais pujantes do planeta, a Amazon. Aos 57 anos, o empresário deixou nesta segunda-feira o cargo de CEO para Andy Jesse. Bezos vai se dedicar a outros projetos, começando com uma viagem ao espaço em 20 de julho. O empresário manterá um papel-chave na empresa que fundou há 27 anos e vai permanecer como presidente executivo do Conselho de Administração. Embora tenha sido celebrado pelas muitas inovações que mudaram completamente setores econômicos inteiros, também foi muito criticado por certas práticas comerciais ou pelo tratamento dos assalariados. Lançada da garagem de Bezos, a Amazon vale agora 1,7 trilhão de dólares na Bolsa de Valores. É um grupo com atuação em várias áreas, que vai do comércio online, a computação em nuvem, passando por inteligência artificial e produção de filmes.